Olá pessoal, vamos continuar mais um vídeo do let's play WAKFU, a nossa jornada com o nosso Eliotrope. Então fazendo as coisas dos mercenários, vamos fazer a missão de level 2. O que diz a missão de level 2? O primeiro sapo Ticario era uma vez um barco repleto de rictus, cada um mais sanguinário que o outro. A bordo, um jovem grumê de nome Ticario participava em seus primeiros saques. Quando ele deu um raid às costas de Bonta, ele caiu de amores por uma jovem que se chamava Leila. Infelizmente, a donzela não ligava ao interesse que o grumê demonstrava. Para forçar a mão da Bela, Ticario decidiu roubar um filtro de amor à bruxa do sítio. As circunstâncias que envolvem o fim dessas histórias não são claras, no entanto, duas coisas são certas. Primeiro foi Ticario que bebeu o filtro por engano. Depois, segundo seus colegas rictus, Ticario nunca soube ler, daí a concluir que ele se enganou no filtro e roubou a bruxa vai um passo. Além disso, um sapo que é muito parecido com ele vagueia nos pantanos de canha. Escarapocalipto Alguns escaras bostoleses que você expulsou das lodossilgas nos levaram a um lugar muito peculiar nos pantanos de canha. Lá, nosso olheiro viu uma coisa terrível. Uma criatura meio homem meio escara que parecia cuidar dos escaras até mesmo lhe dar ordens. Quando a criatura viu nosso olheiro, ele jogou nele uma chuva de chamas e de rochas em fusão. Ele não o matou, mas falou com ele e o intimou para nos entregar uma mensagem que eu vou descrever abaixo. Eu, escara apocalipto, declaro que essas terras são nossas agora e que escaras da minha colônia devem ser tratadas com respeito devido aos seres superiores que somos. Se tal criatura realmente existe, o pântano e todos os seus lodos sempre estão em perigo. Infelizmente, os crocobures não levam o perigo a sério e o cavaleiro justiça tem muito o que fazer da planície de canha. Encontre essa monstruosidade e mostre a ele o que somos feitos. Não vão ser arrastados pela lama facilmente. Ok, então vamos... Aqui pertinho. Esse primeiro. Tirando o fato que você não pode... Não pode passar por ali. Opa, o que é isso? Ah não, esse não é da quest. Arbusto. Arbusto. Arbusto suspeito. Temos que achar um arbusto suspeito aqui. Não podemos. Opa, simplesmente... Vou colocar... Opa, o que é isso? Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. O sapo. E o e-a-top ali para vir o portal para... Para eles ali. Então o sapo ele é fraco a ar, depois a água. Ok, então vamos. O Rogue dá uma... Recuada e... Ataca aqui com o Poodle. Não é fortinho esse sapo? O Willowtrop vai cuidando desses sapos menores. Devia ter colocado um terremoto ali. Umas três não vidas aqui. Aí já... Nem isso. Pronto. Ah... Aquilo ali não vai... Acho que vou iniciar. Então... Exagero! Boa, boa! Primeira batalha já foi... Já ganhamos. Agora vamos ver a... As próximas. A próxima temos que vir para... Baixo. Em extremo sul. Descendo. 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 Opa! Passamos. Tem um Leão Tinky. Tá exatamente ali. Pedeço de Carvun. Eu já achei que... Eu já achei que... Quando... Daquele... Da questão dos sapos. Eu já achei que... Que a questão do sapo ali era... Naquele barco. Que nós vimos... Outro... Outra hora. Vamos colocar... Vamos colocar... A boceta. Vamos tacar. Vamos focar tudo num... Numa região só. Fraqueza. D6, cara. É... Água, obviamente. Vamos colocar umas armadilhas aqui. Vamo... Vamo... Vamo par essa costela grelhada. Fazer desencarnar. Você arranhou... A minha divina escara passa. Só armar esse... Tá bem... Até que tá bem vivo. Pra quem tá... Aqui... A buga foi pra cá. Aqui... Vamo... E aí... Acho que dá pra matar... Esse aqui... Preciso? Não, não preciso. Então eu só invoco esse aqui e atraio esse para pegar o terremoto do Helio. Agora é só matar esse ultimo escaro. E missão concluída. Então é isso aí pessoal, terminamos nossa missão de nível 2. Então agora só nos resta a ultima missão. Então nos vemos no próximo vídeo, até mais!